O Oliver Mendes, ele é que tipo do mal? Se você for patricinha, ele vai te dar morar O Oliver Mendes, ele é que tipo do mal? Se você for patricinha, ele vai te dar morar O Oliver Mendes, ele é que tipo do mal? Se você for patricinha, ele vai te dar morar O Oliver Mendes, 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 ele vai te dar morar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.